Continuando o nosso programa, este é o último bloco, você pode participar, então manda aí sua mensagem pra gente e já vamos direto pra reportagem. Pois é, tem informação da Câmara de Mossoró, que aprovou hoje três projetos que reconhecem organizações não governamentais de proteção e cuidado animal como utilidade pública municipal. O reconhecimento vai permitir que as instituições recebam emendas. Os três projetos de lei ordinária reconhecem como de utilidade pública a Associação Mossoróense de Proteção Animal e Responsabilidade Ambiental, o CEMAPA, Centro Modelo de Ajuda e Proteção dos Animais, Abrigo Mossoró e do Instituto Renata Prachedes. É um requisito necessário para que essas ONGs acessem recursos públicos. Mais de um vereador destinou emendas para essas instituições. O nosso mandato destinou tanto para o Instituto Renata Prachedes, o Abrigo Mossoró, que é o abrigo mais antigo da nossa cidade e nunca recebeu nenhum recurso público. E também para o Instituto Amparo. Essas três associações receberão recursos do nosso mandato e de outros vereadores. A vereadora Carmen destinou, o vereador Tony, a vereadora Larissa, o vereador Francis Carlos. Vários vereadores destinaram recursos para a manutenção dos serviços, compra de ração, medicamento, campanhas de castração. Então a gente espera que nesse ano de 2023 essas ONGs consigam acessar esses recursos e ampliar o seu trabalho. Essas instituições vivem de doações e segundo o vereador autor do projeto, realizam o trabalho que o poder público não faz. O município não tem nenhuma política pública para a causa animal. Tudo é desenvolvido pelas ONGs e essas ONGs, mesmo com toda essa situação, não tem nenhum recurso público, nenhum incentivo. Eles resgatam esses animais de rua que são abandonados, que sofrem acidentes e fazem todo o acompanhamento, realizam cirurgias, tratamentos, realizam a castração. Essa questão também do centro de zoonoses de Mossoró em relação ao calasar, que infelizmente está abandonado e não está realizando. A vacinação e também os acompanhamentos nas residências. Representantes das instituições acompanharam as discussões e votação das matérias. A gente conta com a aprovação desse projeto de utilidade pública para que a gente possa finalmente ser reconhecido no município e também receber as emendas destinadas pelos vereadores, assim como a prefeitura em geral. É muito importante para que a gente consiga dar andamento ao trabalho e é um suspiro, digamos assim. Que bom. Vamos voltar à nossa conversa com o ex-deputado Ney Lopes, pré-candidato ao Senado Federal. O senhor falava nos blocos anteriores sobre ideias, sobre propostas, medidas que o senhor tomou quando estava no parlamento. E a gente tem percebido que o debate hoje dos pré-candidatos ou dos que estão se colocando ali na recondução de seus mandatos, de seus postos, é mais de manutenção ali do cargo do que propriamente de ideias e de situações que possam transformar a vida da população. Como é que o senhor observa o discurso do senhor que tem aí uma bagagem, tem aí toda uma experiência e propostas e outras que a gente observa que sequer tem realmente ali algo de futuro, o Ney Lopes? Bom, Lúcio, na verdade há um deserto de ideias e propostas da classe política atual, inclusive na representação nossa do Congresso Nacional. Eu sempre me preocupei com isso, eu sempre fiz política com propostas, você sabe disso. Eu sempre defendi em ideias. Eu acho que a descrença do povo no político é por não ver resultado. Eu vou lhe dar aqui uma recordação de uma luta que eu tive por mais de 10 anos como deputado e vou prosseguir, se Deus e o povo me ajudarem a chegar ao Senado. É o ovo de Colombo. Qual é ele? É a implantação da área de livre comércio no Grande Natal. Eu visitei a China, fui à China quatro vezes como presidente do parlamento latino-americano. Fui a vários países asiáticos, fui a áreas semelhantes nos Estados Unidos, no Peru. Não existe uma área de livre comércio instalada que não tenha dado empregos, milhares de empregos, aumentado renda, aumentado taxação de impostos, etc. O que é uma área de livre comércio? É um local onde se concentram produtos, no caso do Rio Grande do Norte, produtos que viriam de Mossoró, do Oeste, do Ciridó, de todo o Estado, para exportação. Além de empresas nacionais e internacionais que se implantam lá também em função de incentivos dados por uma lei federal. O Brasil não tem uma área de livre comércio. Tem uma em Roraima que nunca foi instalada. E Roraima criou essa área de livre comércio dizendo que era fronteira terrete. O Rio Grande do Norte é fronteira marítima. A maior fronteira marítima das Américas é o Rio Grande do Norte, pela proximidade geográfica com a Europa, com a África e com a Oceania e o Canal do Panamá. Uma área de livre comércio depende de uma lei federal, que eu lutarei por ela. Cheguei a apresentar a proposta como deputado. Saí de lá, ninguém procurou mais. Uma área de livre comércio vai gerar, no mínimo, 50 mil empregos diretos e indiretos, estimulando atividades da agricultura, do artesanato, de vários setores, e projetando as exportações do Brasil, o que significa o interesse até para a própria economia nacional. Outra coisa que me preocupa, como proposta e empenho que eu terei, até pela experiência que eu adquiri como presidente do parlamento latino-americano, um órgão internacional, que até hoje só teve dois, três presidentes brasileiros, o deputado Ulisses Guimarães, o senador Nelson Carneiro e eu. Os outros foram de outros países. E eu tive muita experiência convivendo com o parlamento da Europa, da Ásia, etc. E o que a gente percebe é que há necessidade no Brasil de uma estabilidade política para poder realmente o país progredir. E a minha preocupação será desenvolver, como senador, um trabalho que leve, após a eleição deste ano, a um pacto. Na Espanha, depois da vitadura, tiveram um pacto de Moncloa, em que todos se sentaram numa mesa. Não foi adesão, não. Foi para unir convergências e separar divergências. E o pacto de Moncloa permitiu à Espanha retomar o seu desenvolvimento. No Chile, tivemos também o pacto Concertación, que eu conheci muito bem, até conversando com alguns presidentes do Chile, que também fez isso. Uniu os contrários em busca de alternativas. Se não fosse essa política desastrosa, liberal, excessiva, de abertura excessiva, o Chile não estaria na situação que está hoje. Porque liberal eu sou. Eu não sou estatizante, mas eu sou um liberal social. Eu sou a favor do Estado, nem mínimo, nem grande. O Estado necessário. Você não pode acabar o Estado. O Estado é um elemento de controle social. Ele tem que estar ao lado, sobretudo, dos mais pobres. Se você enfraquece o Estado, você coloca os mais pobres ao abandono. Você veja uma pandemia como essa. Se não fossem recursos do Estado, a situação seria muitas vezes pior. Então, esse papo de dizer, vamos encolher o Estado. Não, você tem que tirar do Estado as gorduras, as coisas negativas, as mordomias. Aí, sim. Mas o Estado tem que ser fortalecido. E para isso obter, é preciso que comece no Senado, a partir do próximo ano, um movimento a favor de uma paz política no Brasil. Seja quem for o presidente, tem que partir para isso com a ajuda da classe política. Porque se a gente continuar no Brasil com esse clima de guerra, considerar adversário inimigo, nós não chegaremos a lugar nenhum. É preciso paz, sobretudo após a eleição. E a contribuição à paz, eu procuro dar, modestamente, como senador, levando essas experiências da Espanha. A Polônia também teve uma experiência de paz social muito boa, que eu conheço. Portugal também teve com a Revolução das Rosas. De forma que essas experiências internacionais podem inspirar o Brasil, após a eleição desse ano, a ter uma convivência pacífica dos partidos. Não é que ninguém invadiria os outros. A controvérsia tem que existir. O choque de ideias é até saudável. Agora, o que não pode é transformar a política num campo de batalha. Porque quem paga o grande desgaste e o preço altíssimo disso é o cidadão que fica com a educação comprometida, com a saúde comprometida, com a segurança pública comprometida, enfim, não é bom para ninguém. Por isso que eu tenho esse propósito também. E, associado a isso, levar também a um debate amplo no Senado a reforma mais importante que o Brasil precisa, que até hoje não tiveram coragem de fazer, que é a reforma política, partidária e eleitoral. Sem uma reforma política que tire os partidos na mão dos seus proprietários privados. Hoje, o partido do Brasil é a propriedade privada. Se você não tiver um, não tem chance. Eu passei três vezes em 2010, 2014, 2018, tentando ser candidato ao Senado, mas eu não tinha partido, fui preferido, fui afastado. Agora estou num partido pequeno. Aí muita gente diz, ah, é um partido pequeno, não tem... Eu sei, vai ser uma luta de Davi contra Golias. Mas é bom lembrar que Davi ganhou. Deputado, a gente tem aqui a opinião da Francisca Francineide, diz que a reforma foi muito amarga para a classe média baixa. Acho que ela fala da reforma trabalhista. Diz que vários políticos acham que quem ganha até seis salários mínimos é rico. Todas as suas propostas têm possibilidade de se tornarem realidade. Basta a vontade política. Quero agradecer também ao Raimundo Nonato, do Lagoa do Mato, que parabeniza o Ney Lopes aqui participando no nosso WhatsApp. Nós temos também o Caquinha do Odete Rosado na audiência. Muito obrigada pela audiência. Deputado, quem é que o senhor deve apoiar a presidência da República? Olha, o meu partido não terá candidato à presidência da República. É uma questão aberta. Cada um vai ter a sua opção. E eu tenho que seguir. Nós temos o candidato a governador, que é a Clarisa Linhares. Essa é a Clarisa Linhares. Nós iremos apoiar, vamos estimular e vamos, com ela, mostrar as propostas dela ao Rio Grande do Norte. Mas a presidência da República, nós vamos respeitar a decisão livre dos potiguares. Já tem? Como? A decisão do senhor. Qual o nome que o senhor deve apoiar? Olha, eu estou... Eu defendi muito, Carol, a terceira via. Cheguei a me entusiasmar com o Pacheco, o presidente do Senado Federal. Mas, infelizmente, foi um desastre. A gente está vendo a terceira via dissolvida. E Deus queira que surja uma alternativa, mas eu acho difícil. Eu admiro muito o Ciro Gomes, até por ser nordestino. Mas o Ciro tem um temperamento meio... Eu até votei nele na eleição passada. Mas ele tem um temperamento difícil. Você veja que agora ele apelou para ser candidato da terceira via e já começou chamando os dois adversários de ladrões. Quer dizer, é difícil você fazer a paz assim. Então, eu vou aguardar, vou ver a evolução. Mas não me omitirei. Eu terei uma posição. Deputado, ex-deputado federal, hoje no PMB, pré-candidato ao Senado pelo partido. Nosso tempo já está esgotando. Ney Lopes, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Eu agradeço a você, Carol. Agradeço a Gonúvio. Estive até com ele no programa aqui, no Foro de Moscou, que foi muito bom. Eu fico muito grato. Para mim é uma alegria falar a Mossoró. E repito, nessa emissora do meu grande amigo, doutor Milton Marques. Eu não me canso de recordar o seu perfil de cidadão digno. Para mim foi uma oportunidade excelente conviver aqui no cenário político. E eu estarei sempre à disposição de vocês. A minha luta vai ser uma luta de convencimento, de propósito, de ideias. E todas as oportunidades que eu tiver de falar, será uma oportunidade que eu posso dar um passo adiante na luta que estou empreendendo. Dentro daquela linha que eu disse há pouco e repito. Eu sei que é uma luta de Davi contra Golias. Mas eu sei também, repito, que Davi ganhou. Seja sempre bem-vindo, Ney Lopes. A você de casa a gente agradece a audiência. Boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Marcos Galdino, ainda não há definição sobre isso, mas o prefeito Alisson Bezerra disse que as reformas da Rio Branco vão ser finalizadas antes do pingo da meia-dia. Então deve ser na Rio Branco. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM HD. Ótima noite e até lá. A gente se encontra às 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM HD.